Música Hey guys, aqui é o Kel e bem vindos a mais um vlog aqui no canal Dessa vez eu trago pra vocês a edição número 2 e dessa vez sobre música E é isso ai galera, bom eu vou começar falando do meu vítima favorito né Que é basicamente o rock and roll E vamos lá Bom, eu gosto do rock and roll porque eu não sei velho, eu simplesmente eu gosto É tipo, eu não combino muito com funk sabe, esses mais batidas Eu não gosto muito, mas eu respeito quem gosta Mas eu gosto mais pra puxar do pro rock, pro rock Então é isso, é só pra começar o vlog Bom então vou começar falando um pouco das minhas bandas favoritas que eu vi até hoje Primeiramente a gente tem brasileira, a legião urbana né, um clássico que eu tenho ouvido ultimamente muito Principalmente com os meus amigos, com o Robert E o meu amigo de Paulo de Quarta É, da semana que vem É, a gente tá muito viciado de faroais de caboclo, velho, a gente conta em cada tipo 5 minutos E aí Beleza A gente também tem Eduardo e Mônica, Giz, pais e filhos que é um clássico que eu conheço que ele fala muito E esse é o negócio, se vocês conhecerem saber o que eu estou falando. E vamos lá, vamos lá. Bom, a gente também tem muitas bandas internacionais, né? Tipo, por exemplo, o Kiss, Gonna Rock and Roll, o Nightmare. Eu gosto muito dessa música. A gente tem muitas outras bandas também, como o CDC, Metallica, os Ramones, as coisas com o bop clássico. É muito possível, sabe? Quando você planeja as músicas que você vai fazer no blog antes, você acaba se lembrando na hora só de algumas coisas, ou em alguns casos até de mais. No meu caso, eu lembro de mim. Mas então é isso. Eu ainda tinha uma porrada de banda pra falar, mas é isso que eu me lembro agora. Daqui a pouco eu vou lutando mais nisso. Bom, a gente também tem as nossas famosas trilhas sonoras dos filmes, né? Temos clássicos como Rei e Leão, que eu quero mais é ser Rei, Hakuna Matata. E todos esses filmes da Disney tem trilhas sonoras muito boas. A gente tem principalmente o Scala de Rock com Jack Black. Tem trilhas sonoras ótimas. E é isso, galera. A gente tem mais um monte de clássicos da Disney com trilhas sonoras muito boas. Escrevam aí as que vocês gostam nos comentários, porque eu realmente gosto muito das músicas da Disney. A gente também tem os trilhas sonoras do Game, que são muito boas. Por exemplo, a gente tem Mario, que é um clássico, né? Eu acredito que muitos de vocês gostam da trilha sonora dele. A gente também tem Sonic, né? The Green Hell Zones, a abertura do Sonic e Pollard também. Eu gostei muito mesmo. Tem uma criada bem alta. Eu gostei muito. A gente também tem outros como Donkey Kong, Final Fantasy, Guitar Hero. Tem tudo. Todas tem músicas muito boas, galera. Recomendo aí pra vocês. Bom, mas já que a gente tá aqui no YouTube mesmo, né? Vamos falar um pouco de YouTube também. A gente tem alguns canais no YouTube aqui que fazem parólias. Como o Marcos Castro com o projeto Um Jéssico no Vildão. O Galo Frito também, né? Eles fazem bastante paródias. Se você não conhece algum desses canais, vai estar tudo aí na descrição, como eu falei. Basicamente, de paródia, é mais ou menos isso, galera. O Guito Oledo, ele também já fez algumas. Se vocês verem já, tem o Draw My Life do Eduardo e Mônica. Mais um monte lá. Mas a gente também tem uns canais que não fazem só paródia, né? Como eles fazem conteúdo musical mesmo. O Marcos Castro, por exemplo, ele faz por ele mesmo. Ele tem um projeto... Além do Herói, ele tem algumas músicas, né? Tem uma música lá que ele faz um negócio com os nomes e tal. É tudo bem legal. A gente também tem uns canais internacionais. Às vezes nem tanto, né? Como o Mystery Guitar Man, que é um sucesso lá fora. Ele faz músicas muito boas. Eu vou falar de cantão dele, do Queen. Ah, Queen. É uma banda que eu esqueci de falar lá no... Lá na parte de dúvidas. Queen é muito bom. Eu gosto muito das músicas dele. Bohemian Rhapsody. Eu adoro ouvir. É... We are... We will rock you. We are the champions. Somebody to love. E mais um monte. Bom, a gente também tem outros canais internacionais. Como o Smooth McGroove. Ele faz a capela. Pra quem não sabe o que é a capela. É... Tudo que ele faz é com... Sons do corpo. É bem legal vocês verem. Tem um... Um vídeo do Mario Road. Tem do... É... Tem da Green Hill Zone do Sonic. Tem do Zelda. Assim... Zelda. Um jogo que... É... Eu esqueci de falar também. As trilha sonais. Meu Deus. Como? Sim. As trilha sonais do Zelda é muito boa, galera. Aquele tema lá que iniciou. A ciência... O horror. É até bom. Bom, mas como temos muitos canais internacionais. Também temos os brasileiros. Bem, galera. A gente tem uns 5 minutos. A Kefra. Que ela faz bastante vídeo do Mario Kart. A gente tem o Vitor Ledo mesmo. Que já fez... É... Sucesso como o Friends Zone. E mais um monte lá. O Cauê Moura. O Cauê Moura. Ele também já... Fez algumas músicas. A maioria delas sobre memes. É... Como... Festa dos memes. O Rap dos memes. O 337. E... Eu acho que é isso, galera. Basicamente é isso. É... Os canais que eu esqueci de falar. Eu vou deixar aí na descrição. Vou deixar também todos os links das bandas que eu gosto. Que eu assisto. Se vocês acharam que eu esqueci de falar alguma coisa. Escrevam nos comentários, por favor. Quem sabe eu faça uma parte 2 desse vlog. E é isso, galera. Se você gostou. Deixa um like aí. E adiciona favoritos. Que eu já dou bastante mesmo na divulgação. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou. Tchau.